E aí Vai gostar? Tô jogando com a técnica de tudo, não dá pra ver a minha pomba. Você faz um traço fino, mas você passa ele várias vezes em ambos diferentes. Tipo rachura. Tipo rachura. Tipo rachura. Tipo rachura. Tipo rachura. É muito mais. Tem uns 6 wazinhas pra rachura e amج Kelando. É melhor melhor. Eu sei que... 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 É aquele álbum que eu tenho de olho. É só animal. É aquele álbum que eu tenho de olho. É aquele álbum que eu tenho de olho. É animal. É assim. Agora, como é que ele conhece ele? Ele? Não. Eu não vou dizer que ele... Não. Eu sei que ele não, eu tenho mundo trabalho. Eu não trabalho nem ela. É... Não sou moleque você bem com tatuagem. Mas eu acho que também o Ivan queria por essa diferença. Eu também acho que não. Não é o que ele faz, cara, que é... Como é que ele faz discurso. Eu acho que o telefone é foda. Pois. Ele trabalhou em programa da página... Não, também. É, mas o que foi a gente que gostou? Gostaria? Bastante, por sinal. Digamos que eu planto bastante gente da maçonaria. Digamos que você vai fazer bem, que é uma maneira de entender. Então, a gente tem que entender o tempo. não surge mais você desenha um rosto com o outro qual o trabalho?